120 pacientes do SUS foram sorteados para participar de um mutirão de cirurgia plástica aqui em Porto Alegre. A maior parte dos procedimentos é para retirar tumores de pele. O Rio Grande do Sul é o estado com maior índice da doença no país. Com um pequeno tumor no lábio, dona Sônia foi surpreendida pela notícia que conseguiria fazer a cirurgia em uma semana. Foi assim, tudo muito rápido, muito ligeiro, mas fiquei muito feliz. O procedimento aconteceu durante o mutirão de cirurgia plástica. Esta é a quinta vez que médicos especialistas fazem essa mobilização. O foco são pacientes com câncer de pele. Quanto mais recente da apresentação da doença até o tratamento, tem um diferencial de tratamento. Você pode tratar tumores absolutamente simples, mas um tumor esse pode se tornar altamente complexo e até levar o paciente à morte pelo tempo de evolução. As operações estão sendo realizadas em três hospitais. São Lucas da PUC, Conceição e Cristo Redentor. Uma vez diagnosticado o câncer de pele, relativamente fácil e rápida de ser realizada. O mutirão beneficia pacientes que já estavam na fila do SUS, mas sem data agendada para a realização do procedimento. Só hoje, 120 pessoas passaram por cirurgias plásticas reconstrutivas. E tudo de graça. Não é só cirurgia estética, ela é também cirurgia reparadora. O objetivo da gente é diminuir as filas do SUS. Quem tem diagnóstico de câncer de pele se interessou pelo serviço Atenção. Basta procurar o setor de cirurgia plástica dos hospitais participantes e se inscrever. Outro mutirão deve acontecer ainda este ano.